Minha gente, estamos de volta. Presta atenção nessa notícia porque três homens foram presos depois de furtar fios e cabos elétricos dentro da área do Tecarmo, na zona de expansão de Aracaju. Detalhe, os três são funcionários de uma empresa terceirizada. A reportagem é de Marcos Couto. Põe na cena. Era início da tarde, quando os policiais militares do Batalha do Turismo receberam a informação que três homens suspeitos estavam detidos na antiga base da Petrobras, no Tecarmo. Lá, eles eram suspeitos de furtar fiação elétrica. E os policiais foram dar suporte aos seguranças. Chegando lá, se depararam com os homens e com os fios cortados. Os homens, prestadores de serviços a uma empresa. A ocorrência veio parar aqui na central de flagrantes do bairro Santos Dumont. Policiais militares trouxeram os três homens suspeitos aqui para a base da delegacia. Sargento, qual as informações aí dessa ocorrência? Mas do trabalho do Batalhão de Turismo, né? Mas do Batalhão de Turismo foi uma situação de roubo na empresa da Petrobras e os seis indivíduos estão aí. Agora, cabe ao delegado tomar as atitudes. O que eles disseram à polícia? Não disseram nada. Não disseram nada para a gente. Só material de cobre que foi roubado e está aí. A informação que eles teriam cortado no dia seguinte e retornado, foi isso? Não, eles são funcionários da empresa. Que presta serviço lá? Que presta serviço na empresa. Aproveitaram o momento oportuno para cortar e tentar furtar? Foi isso mesmo. Batalhão de Turismo em ação. A ocorrência está aqui na Central de Flagrantes. Familiares e até o advogado vieram até aqui falar com o delegado de polícia. E agora aguardamos o desenrolar desta ocorrência. Já que possivelmente o delegado vai ouvir os três suspeitos e realizar um termo circunstanciado. Aquele de menor potencial ofensivo. E os três suspeitos irão responder na justiça. Até o final desta reportagem, os três homens não tinham sido liberados aqui da Central de Flagrantes. Quando o fato acontece, a notícia aparece com a imagem de Miro Ribeiro. Apoio de Raimundo Catitu, repórter Marcos Couto.